Olá, muito bem-vindo a este vídeo, meu nome é Marcelino Araújo e é um vídeo rápido aqui para falar do IES Barato, meu primeiro saque no IES Barato. Na verdade esse não é o meu primeiro ganho no IES Barato, porque com o saldo que eu tinha eu já vendi um pacote prata no valor de 100 reais que eu já recebi, mas esse aqui eu fiz o pedido via escritório virtual e dia 20 eu pedi, hoje é dia 25 de 10 de 2017, você pode ver aqui, e a empresa depositou aqui por TED, né, Creditev, né, aqui ó, 136 reais com 28 centavos na minha conta bancária da Caixa Econômica Federal, certo? Aqui ó, Caixa Econômica Federal, tá aqui minha agência, conta e tal, 142,9 é o meu saldo, né, aqui você vê que é meu nome, Marcelino Nascimento Araújo, certo? E pronto, então essa empresa ela é certo, paga certinho, paga em dia, paga rápido, tá? IES Barato, o melhor e mais fácil projeto de marketing multinível, onde você pode ganhar 38 mil reais, formando uma equipe, uma matriz 4x6, já vou lhe mostrar como que é isso, adquirindo um pacote bronze, não precisa nem ser prata e ouro, com um pacote bronze você pode chegar a um ganho de 38 mil reais, eu vou lhe mostrar como, nos próximos slides, vai ser rápido, preste atenção, olha aqui ó, aqui você entra na empresa, no nível 1 aqui, e você compra o seu pacote bronze, no valor de 50 reais, você fica ativo nesse pacote e pode fazer lá os seus dois anúncios, no classificado IES Barato, ó, de cada pessoa que compra o pacote bronze, você ganha 5 reais do primeiro ao terceiro nível, certo? Então veja aqui um exemplo da matriz 4x6, ó, no primeiro nível com 4 afiliados que compram o pacote bronze, você já ganha 5 por cada afiliado, 4x5, 20, você ganha 20 reais do seu primeiro nível, ajuda seus 4 a colocarem 4, também vai 16 pessoas no segundo nível, 16x5, 80 reais, no seu terceiro nível com 64 afiliados, 16x4, 64x5, 320 reais, só aqui você já tem até aqui um ganho de 420 reais até aqui, que já é um excelente ganho, certo? Mas vamos para o próximo slide, ó, no seu quarto nível, você tem um total de 256 afiliados, só que do quarto nível ao sexto nível, a empresa paga 7 reais por cada afiliado, por cada pacote bronze, então você tem aqui 256 afiliados no quarto nível, vezes 7 reais, dá um total de 1792 reais, só até que já tem mais de, muito mais de 2 mil reais em ganhos, né, juntando com os ganhos do primeiro e terceiro nível. Aqui no quarto nível, no quinto nível, com 1.024 afiliados, vezes 7, 7.168 reais, certo? Agora, no seu sexto nível, com 4.096 pessoas, não é muita gente, 4.096 pessoas, 4.096 afiliados vezes 7, dá um total de 28.672. Juntando tudo, dá um total de mais de 38 mil reais, olha, então, de cada pessoa que compra o pacote bronze, que custa 50 reais, você tem 7 reais do quarto ao sexto nível. Então veja, esse plano é fantástico, você vem, faz um cadastro na IES Barato, né, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, e você faz o seu cadastro e compra o seu pacote bronze, se você puder comprar pacote prata ou ouro, melhor ainda, que você vai ganhar mais duas formas de ganho, né? Mas se você comprar o pacote bronze no valor de 50 reais, você já pode fazer os seus anúncios no site do classificado IES Barato, e você vai montar a sua rede de marketing e vai ganhar esses 38 mil reais por mês. Lembrando que na compra dos pacotes você já ganha esses bônus, e nas mensalidades que custam 50 reais, todo mês você também ganhará esse valor aí de residual, tá bom? Então é fantástico esse plano, não deixe de fazer o seu cadastro, como um afiliado gratuito no sistema IES Barato, você já pode fazer um anúncio, anunciar lá o que você quiser, sua empresa, sua marca, seu produto, seu serviço, tá bom? No classificado IES Barato. Com o pacote bronze você pode fazer dois anúncios, com o pacote prata você pode fazer cinco anúncios, com o pacote ouro você faz dez anúncios, tá bom? Então, então vá lá na descrição do vídeo aqui embaixo, clique no link, faça o seu cadastro, compre o seu pacote bronze, comece a indicar aí, faz formar a sua rede de quarto, matriz 4x6 e venha ganhar essa grana boa aqui no IES Barato, tá bom? E você que já tá comigo nesse negócio que está inativo, não deixe de ativar o seu pacote porque está pagando, tá bom? É fantástico, então vem, se ative, compre o seu pacote bronze, invista aí 50 reais e comece a formar a sua equipe, também você vai receber derramamento porque tem muitos cadastros que vai vir aí por derramamento, tá bom? Então é isso, vá lá na descrição do vídeo, você que não é cadastrado, faça o seu cadastro, ative o seu pacote bronze, comece a formar a sua equipe, seja bem-vindo e vamos ganhar dinheiro aqui no IES Barato, tá bom? E conte comigo, eu sou Marcelino Laujo, você me acha aqui nesse canal, tá bom? No WhatsApp, por e-mail, enfim, tô aí à disposição pra me ajudar nesse negócio, ok? Beleza? Tá bom então. Então se você gostou desse vídeo, eu também peço que você dê um like aí, tá? Deixe seu comentário com sua pergunta, sua dúvida, que eu estarei dando a resposta e seu suporte, ok? Valeu? Então um abraço, sucesso, obrigado por ver esse vídeo, sucesso aí na IES Barato, seja bem-vindo, até o próximo vídeo e tchau!